Dia 14 de fevereiro de 2009 Teria alguma movimentação dos caminhões, descarregando alguma pedra trazida lá de baixo, ao que parece Aí então Barulho de ferramentas, equipamentos, ali ó, no fundo, chegando mais um caminhão É, as imagens só confirmam e comprovam aquilo que a gente veio verificar aqui, pelo visto realmente É, as imagens só, é, as imagens só, é, as imagens só